Esse é o Complexo Hospital de Clínicas, o maior hospital que atende o Sistema Único de Saúde no Paraná. E eu vou contar um segredo. Dentro desse prédio trabalham centenas de super-heróis. O Eduardo parece um homem comum, nem dá pistas de que é um super-herói, não é? Eduardo é pediatra e olha só, ele foi uma das 1.400 pessoas no Paraná que participou do teste da vacina Coronavac. Eduardo foi o primeiro a receber a dose. Na época, o produto estava sendo testado e existia o risco de causar reações. Sabe por que o Eduardo topou injetar a vacina? Porque ele queria ajudar todas as pessoas. Porque se os testes dessem certo, todo mundo poderia se vacinar e ficar protegido do coronavírus. Naquele momento, assim, a gente não sabia nada do que estava acontecendo. Não saberia se tinha efeito colateral ou não. E eu acho que esses voluntários conseguiram transformar o que... Hoje, todo mundo começou a ser vacinado mais tranquilamente. Então, naquele momento, era uma incógnita. E esse, entre aspas, sacrifício, assim, eu acho que foi uma enorme de uma honra para todos eles, todos os voluntários. Essa é a Mônica, assistente social. Ela oferece todo o apoio para as famílias dos pacientes com Covid-19. É também o ombro amigo de quem perde um ente querido para essa doença tão perigosa. E adivinha só, ela é uma heroína e também foi voluntária nos testes da Coronavac. Com certeza, todas as pessoas que irão receber a vacina será um novo momento para todos nós. Mônica, Eduardo, Dayana, Rafael, Éder. Graças a eles e a outros milhares de heróis anônimos em todo o Brasil, a Coronavac foi aprovada. Isso porque, depois de testada em milhares de brasileiros, a vacina provou ser segura para uso na população. Mas os voluntários tiveram alguma reação? Estes dados são públicos. A resposta é sim. Pouco mais da metade dos voluntários dos testes com a vacina tiveram alguma reação leve, como dor no local da aplicação. Entre os voluntários mais velhos, apenas 36,4% apresentaram reações leves. E agora, atenção para este dado, porque é o mais importante. Não houve nenhuma reação adversa grave. Isso mesmo, nenhuma. Não foi registrado nenhum óbito relacionado à vacina durante o estudo. A fase de testes indicou que a vacina é segura, mas também mostrou que ela é eficaz no combate ao coronavírus. Nenhuma pessoa que recebeu as doses apresentou a forma grave da Covid-19, e nenhum morreu em decorrência da doença. É por conta dos rigorosos procedimentos científicos e da coragem de milhares de heróis anônimos que hoje é possível dizer que a Coronavac é segura e eficaz. Super-heróis salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Transcrição e Legendas por Herrera